Apesar da declaração do governo americano que a gente acabou de acompanhar, Marcelo, a passagem de Rafá foi mais uma vez fechada nesta quarta por questões de segurança. O novo bloqueio deve atrasar ainda mais a saída de brasileiros que esperam a repatriação da faixa de Gaza. Antes do fechamento, o grupo já havia ficado novamente fora da lista que autoriza estrangeiros a cruzarem a fronteira. Estrangeiros de 30 nacionalidades já conseguiram autorização do governo egípcio para cruzar a fronteira desde que a guerra entre Israel e Hamas começou. Havia a expectativa de que os 24 brasileiros, acompanhados de mais 10 parentes palestinos, estivessem na lista desta quarta. Mas antes do novo fechamento da fronteira, veio a frustração. Até agora, nada de o Brasil ser contemplado. O grupo segue imobilizado e aguardando que a tão esperada autorização saia nesta quinta-feira. A orientação da diplomacia brasileira é que mantenha-se tudo organizado e preparado, porque o tempo é curto entre o momento da permissão do governo egípcio e a saída do território palestino. Um avião da Força Aérea Brasileira segue de prontidão no Cairo para fazer a repatriação dos brasileiros. As autoridades do Egito alegaram questões de segurança para voltar a fechar temporariamente a fronteira nesta quarta, o que pode atrasar ainda mais a vez dos brasileiros. O governo não sabe exatamente quais os critérios estão sendo usados, mas o cônsul-geral de Israel no Brasil afirmou que o país está empenhado para garantir a saída de estrangeiros da zona de conflito. O Estado de Israel não possui interesse algum em atrasar a saída dos brasileiros e dos estrangeiros de qualquer outra nacionalidade. Enquanto isso, a situação em Gaza se torna mais difícil a cada dia. O brasileiro Hassan Rabi, que tenta deixar o território palestino, mostra o impacto das explosões no sul de Gaza. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.